O vídeo de hoje é um publi editorial. Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre o incrível A Redenção do Anjo Caído, do Fábio Batista. Eu li esse livro no Kindle, então a capinha dele vai aparecer magicamente aqui do lado. E assim, quando eu recebi esse livro, eu cheguei até a comentar com vocês nas redes sociais Fazia muito tempo que eu não lia nada com essa temática Anjos e Demônios. Fazia fácil, mais de 10 anos que eu tinha lido o último livro, que é um dos meus livros preferidos, aliás, que é o Menach, da Anne Rice. Se eu não me engano é o terceiro livro das Crônicas Vampirescas, é um livro em que Lestá encontra Lúcifer. E é cheio de referência a William Blake, é um livrão, gente, sério mesmo. E um pouquinho antes disso eu tinha lido O Paraíso Perdido, do Milton também, mas eu li no original. Me deu muito trabalho aquela leitura, peguei uma certa gasturinha desse tema. Mas pretendo reler em breve. E esse livro do Fábio Batista só fez aumentar a minha vontade de reler O Paraíso Perdido logo. Esse livro me ganhou logo o prólogo e eu não consegui largar esse livro enquanto eu não terminei a leitura dele. O Fábio vai contar pra gente, então, como o título diz, a história da redenção de Lúcifer. Só que a gente foi acompanhar todas as etapas, né, da vida dele, digamos assim. Desde a época em que ele era o único anjo, né, o primogênito de Deus, só tinha ele de anjo ali no céu. Passando pela criação dos outros anjos até chegar o momento da criação do homem. E toda a revolta de Lúcifer com relação a essa criação. Só que o autor do livro vai tomar várias liberdades ao contar essa história pra gente. Até o momento em que o livro vai se tornar meio que uma distopia em que Lúcifer vai se tornar, então, o grande presidente do mundo inteiro, digamos assim. Mas tá, vamos aos poucos. Lembra que eu falei pra vocês que o prólogo já me prendeu? A cena do prólogo já é uma cena em que a gente tem o Altíssimo, como ele é chamado aqui nesse livro, conversando com Lúcifer. A beira da fonte da vida e Deus contando, então, pra ele quais seriam seus planos. A partir daí a gente vai ter vários cortes e durante a narrativa o autor vai explicar pra gente o que aconteceu naqueles períodos em que a gente não tem capítulo sobre. Então a gente vai passar pelo ciúme desenvolvido por Lúcifer com relação a seus irmãos, digamos assim. E quando a gente chega ao momento da revolta com relação à criação dos homens, o autor vai mostrar pra gente como foi essa batalha entre os anjos que estavam a favor de Lúcifer e os outros que estavam a favor de Deus. A partir dessa batalha a gente tem a questão do anjo caído, então ele vai literalmente pro inferno junto com seus comparsas e passa a criar todas aquelas tramóias bíblicas e dos dias de hoje também pra interferir na vida dos humanos. Até chegar o momento mais curioso da história, na minha opinião, que é quando ele se cansa disso tudo. Ele fica entediado ali no inferno e ele decide que já tá na hora de fazer as pazes com o pai dele. Então ele vai até o paraíso conversar com Deus e ele quer saber o que é preciso pra que ele se redima. Esse segundo diálogo entre Deus e Lúcifer é muito interessante. A gente vê uma tensão ali entre os dois que vai te deixar preso na leitura também. Mas enfim, Deus faz a seguinte proposta. Então você vai lá pra terra, faz alguma coisa boa pra humanidade e aí tá beleza. Você pode voltar aqui pro paraíso. E tem toda aquela coisa de perdoar a Deus e aceitá-lo como seu pai também, mas enfim. Lúcifer aceita, vai pra terra, só que ele vem pra terra como um mendigo. Então a gente vai ver toda a trajetória do demônio passando por essa fase de mendigo até chegar, como eu tinha dito pra vocês, a ser o grande líder mundial, digamos assim. E aí uma coisa muito interessante que vai acontecer com Lúcifer, por toda essa trajetória que ele vai ter que passar, é que a gente vai perceber desde o primeiro momento, enquanto ele ainda é aquele mendigo nas ruas de São Paulo, que ele tem aquela boa intenção porque no fundo ele realmente quer fazer as pazes com o pai, mas os próprios humanos começam a criar empecilhos pra ele, começam a levar o diabo pro mau caminho. Isso é muito interessante no livro. Tanto é que o primeiro humano com quem ele faz amizade é uma garotinha de rua chamada Gisele, que está acostumada a ir aplicar pequenos golpes, furtar carteiras, etc. E ela meio que vai ensinando Lúcifer a fazer tudo aquilo. E aí a gente vai perceber também toda uma luta interna dentro do próprio Lúcifer, porque afinal de contas ele criou essas situações quando ele era então ali o chefão do inferno. Então ele vai viver na pele tudo aquilo que ele tinha criado para os humanos. Vocês estão entendendo? E é isso, eu não vou contar pra vocês mais nada da história, mas assim, a própria história da Gisele é uma história muito comovente, a trajetória de como Lúcifer foi parar na política também é muito interessante, as coisas boas que ele tenta fazer para o povo não são possíveis de serem realizadas porque tem um monte de lobby, um monte de coisinha ali em volta dele que o impedem de praticar o bem, ele está ali tentando, né? Mas tem aquela coisa das boas intenções, né? De que o inferno está cheio delas. Então é isso, toda a estrutura do livro é muito bem concatenada, tanto as cenas no céu, no inferno, quanto as cenas na terra, elas são muito bem descritas. As falas, né? Todo o discurso do diabo é muito interessante de se acompanhar também porque ele é meio sarcástico, irônico, ele faz piadas, ele usa gírias. É meio estranho dizer isso para vocês, mas você vai acabar se identificando com o Lúcifer em alguns momentos dessa história. Seja por algum aspecto de alguma coisa que ele tenha feito, ou seja pelo relacionamento que ele tem com o pai, né? Esse relacionamento pai-filho, tudo complicado, que é muito comum a gente ver por aí. E sem dar spoilers, só me apoiando no título do livro mesmo, o momento da redenção dele é muito bonito. Sério, vou confessar que escapou uma lagriminha ali no canto do olho. Enquanto livro de fantasia, enquanto estrutura narrativa, enquanto criação dos personagens, ambiente, etc., a gente está em um livro redondo. É um livro de um autor independente que não é inexperiente, ele já tinha algumas outras coisas publicadas em coletâneas de contos. Esse livro, A Redenção do Anjo Caído, foi um dos finalistas do Prêmio Sesc. É um livro independente com uma edição muito bem cuidada, uma revisão bacana também. Poucas coisas escaparam aos olhos do revisor desse livro. E assim, vale muito a pena a leitura. Tanto para você que gosta de livros de fantasia, para você que gosta dessa temática, né, mais clássica de luta entre o bem contra o mal. Se você é uma pessoa muito religiosa, apenas mantenha a mente aberta. Saiba que aquela é uma história como todas as outras, mas que muita coisa daquilo que você conhece está ali dentro também. A gente percebe durante a leitura que o autor do livro teve um cuidado com pesquisa para montar seu livro. E que as cenas principalmente na Terra, né, mais precisamente na cidade de São Paulo, foram feitas assim com bastante realismo mesmo. E eu diria que, infelizmente, a gente consegue reconhecer muitas das cenas ali, principalmente da parte mais contemporânea da história, como parte da nossa história mesmo, da nossa vivência. E a parte distópica da história, se você parar para pensar, ela não é tão impossível assim de acontecer. Então é isso, gente, fica a dica para vocês de um livro muito bom mesmo. Ele está disponível no Kindle Unlimited, então se você assina o Kindle Unlimited, você pode lê-lo de graça. Ele está por um precinho bem camarada na Amazon também, vou deixar o link lá embaixo. Por enquanto, pelo menos, o livro está disponível apenas em e-book, mas lembra que você pode ler no seu celular, no seu tablet, enfim. É só ter o aplicativo do Kindle Unlimited mesmo. Eu vou deixar lá embaixo na descrição do vídeo os links para onde você pode encontrar o livro, os links das redes sociais, né, do Scooby, etc. do autor. E sério, gente, está aí um autor brasileiro independente que vale muito a pena a gente ficar de olho, porque esse primeiro romance dele é realmente muito bom mesmo. Então é isso, se você gostou do vídeo, não esqueça de dar aquele joinha, ajudar a compartilhar. Um beijo grande para todo mundo. Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.